O que é o Johnny Test? 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 Ou já pensou em cheirar outros cachorros? Não! Vamos falar com o Mary Susan! Esquece, Johnny. Não vamos dar a esse boneco bobo habilidade de robô de verdade. Temos coisas mais importantes para fazer, como aperfeiçoar o losango aumentador de lábios. Enquanto masca o losango, seus lábios ficam mais cheios e mais beijáveis. Eu posso testar se derem habilidade de super robô ao Mega. Era isso que a gente queria ouvir. Eu vou logo dizendo, a não ser que você seja uma carpa gigante, esses lábios não são beijáveis. Ok, agora meu robotoide vai ter que virar um super robô. Tenta não falar até essa inchação passar. Mas... Por favor, isso está grotesco. Nós temos ao seu bonequinho infantil mais de 300 pontos de articulação e eletro-sensores. O que oficialmente deixou ele com a habilidade de super robô. Então, tchau. É, não foi exatamente o melhor trabalho delas, mas fazer o quê, né? O quê? Só estamos dizendo que a tal habilidade não ficou super legal, ficou? Não ficou super? Nós podemos até dar vida a esse boneco bobo se quisermos. Mas não queremos. Tá bom. Só vendo pra crê, tá? Tchauzinho. Três, dois, um... Parem! Vocês querem habilidade de super robô? Vão ver o que é a habilidade de super robô. Levem essa coisa para o nosso laboratório agora! Nós chamamos de animador estático. Dá vida a objetos inanimados. Bonecos, colheres, seu cérebro. Por ativação da estrutura molecular e infundindo neles inteligência artificial. Observem. Oi, gatinha. Não gostaria de ir comigo até a minha casa de praia e talvez a gente... Esquece seu cabelo de plástico, bobão de casaco pendurado nos ombros. Agora faz funcionar nisso. Eu sou o mega-robotóide, protetor do universo. Maneiro! Eu tenho que defender a união robotóide contra o mal. Blá, 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 blá. Tudo bem, mas antes vamos curtir um pouco. Ah! Lembra, pai, trato é trato Incrível! Agora é só acionar a habilidade de super robô Mega Robotoide, destrua a Nastéria e livre todo o universo do terror dele Puxa, isso foi mega sem graça Que chato, precisamos de uma batalha de verdade Que vale a todo o tempo que perdemos na montagem Não, não faça isso, não vá ao laboratório dar vida àquele boneco Qual é? Brincamos com o Mega Robotoide o dia inteiro Se dermos vida ao Nastéria, vamos curtir mais ainda Isso sim, é bem legal, é mortal e destrutivo, mas é legal Johnny, você usou o animador estático sem a nossa permissão? Não Eu vou destruir você, Mega Robotoide, ele pode destruir o mundo Tudo bem, eu usei um pouquinho, mas olha, não esquenta O Mega Robotoide pode deter na série e devolver paz à Pork Belly Eu tô vendo mal ou aquele negócio nas costas dele não tá com cara boa? Olha só, a equipe da SWAT vai destruir ele Ou melhor, a força aérea é que vai Ah, mas agora aqueles agentes super secretos vão usar uma arma poderosa e derrotar Nastéria Estamos fritos Não tem mais opção Olha, o Mega Robotoide ainda está tentando derrotar Nastéria Ele tem coragem, mas não tem poder pra derrotar Nastéria sozinho Precisamos construir a mais incrível força de turbo brinquedos da história do universo pra ajudá-lo Vamos lá E daí? Ele tem espetinhos e um sininho ameaçador dentro Bebe chorão Não é exatamente a força super turbo que eu estava esperando Ainda vamos fazer alguns ajustes Nastéria, estou aqui para acabar com o seu reino de terror de uma vez por todas Você pedi exército, hein? Ah, esse exército Esses brinquedos são danados, hein? Espeito de cabelo com o Mega Poder de Endurecer Agora! Pega ele, mordedor A super força de brinquedos nos salvou Eu tenho que admitir, eles formam uma equipe incrível de super heróis de brinquedo E agora que a paz está de volta Nós temos que viajar pelo universo para salvá-lo e protegê-lo do mal Não consigo evitar, você é o melhor mordedor do mundo Força super turbo, ao trabalho Agora, o que a gente faz com isso? E por que está devolvendo isso? É que é muito perigoso Trouxe a nota fiscal? É claro Que não Então pode trocar por alguma coisa de igual valor O que vai querer? Perigo, dinonauta Você não aprende mesmo, hein? Não, não aprende Johnny vai à lua Muito bem Estou vendo que todos estão acompanhando nossa folha de instruções Exceto o senhor Teste De agora em diante, meu nome é Faz Verme do Espaço Sideral Senhor Faz Verme, nada de aviãozinho de papel na minha aula Pode bater direto no olho de alguém Isso é impossível, olha Ai, meu olho Foi um acidente improvável, vê só Ai, meu outro olho Bem, já que é tão interessado em espaço sideral e aviões Vai me trazer um relatório de 10 páginas sobre a lua E que seja bem feito Ou vai ficar o mês que vem todos sem saída Ora, talvez esse saco de natos com molho super apimentado Faça o senhor mudar de ideia Não dá pra resistir Tem razão, não dá Mas eu ainda quero o seu relatório amanhã Como é que eu vou fazer um relatório sobre um lugar onde eu nunca fui? Ah, você pode pesquisar na internet, ver um documentário ou abrir um livro Ou pedir às minhas irmãs supercientistas para construir uma nave para eu voar até a lua E fazer um relatório que vai deixar o senhor mestre capto de queixo caído Existe essa possibilidade, sim Bom, levou uma semana de trabalho intenso Mas finalmente terminamos nossa primeiríssima espaçonave Como devemos chamá-la? Nossa! Vamos confiscar sua espaçonave em nome do governo Nem pensar Deixa, por favor, vai Ai, ai E o que aconteceu desta vez? Tudo começou quando descobrimos o local de uma colisão Temos que entregar essa espaçonave alienígena à sede imediatamente Positivo, mas vamos fazer uma boquinha antes Estou morto de fome Positivo Mas quando voltamos, a neve tinha desaparecido misteriosamente Já contamos ao general sobre a nave Se não a devolvermos ainda hoje, seremos despedidos E forçados a devolver esses termos maneiros E se dermos a vocês nosso novo raio de clonagem Que pode criar duplicatas do garoto bonitinho E aí cada uma fica com uma Feito, é de vocês Excelente Temos que entregar esta nave à nossa sede imediatamente Mas antes vamos fazer outra boquinha Ainda estou com fome Suza Mary precisa que construa uma Espaçonave supermaneira Incrível Johnny, você não acha que devia ao menos perguntar a suas irmãs Se pode pegar emprestado? Vou entender isso como um não Você viu isso? Na lua eu fico me sentindo um super herói O motivo de você pular alto assim É que nosso corpo fica mais leve na lua devido a baixa força gravitacional Escreve isso aí no seu relatório Não, vamos ver se na lua existem tacos Parece que na lua não existem tacos Esse relatório vai ser o máximo A lua faz a gente quicar e é muito feia E tem sacos vazios de nátios com molho super apimentado Vai acrescentar até lambidos a esse relatório? Até lambidos Relatório pronto, vamos voltar a... Nossa, a espaçonave sumiu! Alguém roubou a nossa espaçonave! Peraí, quem levaria a espaçonave de alguém sem pedir? Além de mim Ai, aliens! Não, nós somos capitães do primeiro lançamento canadense à lua Ai, canadenses! Nossa nave foi roubada também E infelizmente estamos presos aqui na lua juntos Eu sou o Traus Fon E esse é meu cachorro falante, Duke Nós viemos do setor 12 Ótimo! Nós suspeitamos que as naves foram roubadas por uma raça estranha de aliens que moram no lado escuro da lua Aliens! Como é a aparência deles? Não temos ideia, é muito escuro daquele lado Eles são quantos? Como eu disse, é muito escuro É difícil contar quando a gente não vê, não é? Vocês encontraram nossos nátios com molho sabor super apimentado Os aliens comeram todos eles Eles comeram nossos nátios apimentados Puxa, que raça de aliens esquisita e desequilibrada que eles são Acho que está na hora de nós descobrirmos Ótimo, e nos conte depois Nós temos medo do escuro E então, o que acham? Esperávamos que vocês pudessem fazer a nave um pouquinho, digamos assim, maior A culpa não é nossa que o Johnny tenha roubado a primeira Vocês disseram que queriam uma espaçonave e aqui está Construam uma espaçonave maior ou nada de raio de clonar o Gil E lembrem-se, se formos despedidos porque não entregamos uma espaçonave Não vamos ter outra alternativa, se não sair com vocês duas Uma espaçonave grande saindo já Cara, eles não chamam isso de lado escuro da lua à toa Olha lá a nossa espaçonave E a espaçonave canadense Que vai decolar daqui a pouquinho Ah, como é que você sabe? Não fui eu que falei Vamos dar um fora daqui Que pena que fechei meu relatório Esses cabeçudos teriam dado um excelente capítulo Estamos acorrentados ao lado escuro da lua Quero ver o que os lonateses vão achar de viver no lado claro Super acelerador Segura minha mão, tá? Você usou todo o combustível Ah, já entendi porque eles gostam do lado escuro O que é isso? Planos para nossa missão de busca e destruição Vamos sair em busca da terra Atrás de todos os saquinhos Dois deliciosos nachos com molho sabor super apimentado E depois destruir a terra E agora que vocês sabem Vocês têm que ser destruídos É, não sabíamos do plano secreto até vocês nos contarem Não sabemos ler lunateses Desculpem, mas esse é o preço por entrarem no lado escuro Peguem eles! Estou vendo mal ou esses lunateses não têm medo de nada? Liberar a explosão cósmica insuportável? Eita, a explosão cósmica insuportável? O que vocês comem? Os deliciosos nachos com molho sabor super apimentado Por que acha que nós queremos mais? Toma, eu não aguento mais o cheiro desses cabeçudos Vamos atacar! Mas nós somos dois contra muitos Esqueceu, Duke? Na lua nós somos super-heróis! Também queremos entrar nessa briga Ih, caramba, chegamos atrasados Vocês nos derrotaram Mas não vão poder derrotar os megalunateses! Puxa vida, por essa eu não esperava Peguem eles! Johnny, isso não é hora de trabalhar nesse relatório Não, mas acabei de lembrar de uma coisa que eu aprendi em ciências hoje Peguem o garoto com o cabelo de uma barata! Test, test, test Johnny, test Conseguimos, vencemos! É, mas esse era o relatório mais legal que eu já tinha feito até hoje O pior é que é verdade Vamos pegar a nave canadense Olha aqui, ô menino com o cabelo de labareda! Caramba, nós vamos ter a nossa vingança! Hum, talvez Uh, um saco de látios com sabor super-apimentado Ah, que droga, já foi lambido Beleza, o Sr. Moreno e o Sr. Claro vão chegar a qualquer minuto e ainda não aprontamos a espaçonave Então não vamos ter nem o raio de clonagem nem as duplicatas Ah, aqui estamos nós, Vancouver Você roubou o nosso espaçonave, estragou o laboratório Agora sim, meninas Adoramos Merecem o raio de clonagem e vão poder reproduzir quantos gills vocês quiserem Ai, Gil A gente esperava que eles fossem, digamos assim, maiores Eu sei que dissemos que íamos ajudar no seu relatório para nos salvar, mas de que tamanho tem que ser? Até eu ganhar nota A, continuem Merecem o raio de clonagem e vão poder destruir quantos gills